Alô, alô, bonito, cadê o gritinho? Aê! Coisa boa tá aqui com vocês mais uma vez Olha quem tá gravando aí pra nós Meu padrão Elton, cheira o coração dessa figura boa Vá meu padrão Maurício da Carbon Mania A fim de rapariga Cheirando o coração da galera da Rap Boy Olha, patrocinador oficial do arredor Vai, nego, vai, nego, ai! Tô nem aí, não tô ligando, não Pega a mulher, avilota o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Estou na bagaceira Rega fogo, cabaré Arreio de ouro e os três se derram a barilha na medalheira Vai! Vai, 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 meu velho Bora, meu velho Vai, 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 vai Arreio de ouro e os cabelos Bora, velho, bora, velho, bora, velho Eu sou o marido fuleiro, eu sou o cabra safado Eu sou o marra marideiro, eu sou o de macarado Se quiser, vai lá comigo, lá na borda do cabaré E aí? A mulher, avilota o meu caminhão Quando o sujeito disse que rapariga Tá no meu sangue, não tem jeito E vai rogar minhas pernas lá na borda do cabaré Tô nem aí, não tô ligando, não Pega a mulher, avilota o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô aqui, bonito É, pega fogo, cabaré Tô nem aí, não tô ligando, não Pega a mulher, avilota o meu caminhão Tô nem aí, não faço o que eu quiser Vou alousar o meu patrão, mené Frete, cheiro e coração, meu patrão A rede ouro e buscadão Olha a pancada, meu rei Regaça, 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 regaça Olha o meu patrão, Ricardo Olha o meu patrão, Liso, olha, vai, vai Eu sou o marido, puleiro, eu sou o cabra salvado Eu sou o mar, raparigueiro, eu sou o bimantarado Se quiser, vá lá comigo lá na borda do cabaré Minha mulher já meteu, cara, arrumou Outro sujeito, disse que rapariga Vai do meu sangue, não tem jeito E vai rogar minhas pernas lá na borda do cabaré Tô nem aí, não tô ligando, não Pega a metaleira, avilota o meu caminhão Eu tô nem aí, eu faço o que eu quiser Ajeita essa fumaça, Marcelo Tô nem engano, não Pega a mulher, avilota o meu caminhão Eu tô nem aí, eu faço o que eu quiser Um abração para a galera do camarote Um cheiro Oi! Oi! A rede ouro e buscadão A homem é a prefeita, Lúcia O cheiro do coração, minha madrô forte Olha a pancada, olha a pancada Olha a pancada, vai Olha a pancada, galera do bloco Olha aqui, bloco ré Bala pra cima, bala pra cima Olha a pancada, olha a pancada Vai, meu patrão Olha, tem gravações, essa aí é show Bala, meu patrão, vem Bala, meu patrão, vem Vai, vai, vai Bora, que eu sou a pancada, mas não só A pancada do Brasil Olha a pancada, meu patrão, Arthur Vai Mas mulher boa é minha mãe Gostosa é minha vizinha Todos já vão picados Todos querem me abraçar Todo dia é o mágico É um cava de ré Me ensina a mulher doente Eu quero ir mais de um medo Fico lhama de segredo E ela me provoca O gemido vai E eu bagolando a pancada, o gemido vem E da janela eu passo Cai, do gemido vai Ai, ai, ai Rando na minha cama, o gemido vem E da janela eu passo Cai Ô, nega, porra do caralho Vai Ai, eu te ouro e buscá, velho Vai Vai, vai, vai Vai Oi Ai, eu te ouro e buscá, velho Que mulher boa é minha mãe Vem No gemido vai Ai, ai E eu bagolando a dia atrás, o gemido vem Bora, meu Vai Ai E da janela eu passo Cai, do gemido vai Ai, 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 ai E eu bagolando a dia atrás, o gemido vem Ai E da janela eu passo Cai Ô, nega, boa Ô, nega, boa Vai Oi A réu de ouro Vai, 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 vai Alô, Ricardo Aquele beijão pra você Meu padrão da merda Lá de altinho Do seu coração, meu padrão Lá de um abraço pra família Lá pro irmãozão Fica com a música, velho Vai Bora, metadeira Oi Ai Se for ouvir Tá chegando o nosso marinho O DVD Bora Sexta-feira vocês encontram na loja Olha a pegada, menino Para o meu padrão Frete Olha Mas, ei, gatinha Morra, não sai Eu quero me tiver Bota, nega, né Te quero agora Deixe-me cantar, demora Só tu me tem virado Tá no lugar e sou casado Mas se você não me quiser Vou pra altura, outra Ei, gatinha Morra, não sai Eu quero me tiver Eu também, gatinha Te quero agora Deixe-me cantar, demora Sou feio e sou cadrado Tanto no palo financiado Mas se você não me quiser Vou pra altura, outra Agora meu vaqueiro Olha assim de cima Não quero sair com você Tá pensando o que é o que? Não há de medo Pare com isso Saia logo Quero compromisso Não tô afim do teu dinheiro Minha geota Saia logo Saia logo Que eu não quero Fica falada No mundo Não, não quero Saia com você Tanto pensando o que é o que? Não há de medo Quero ir com isso Saia logo Quero compromisso Não tô afim do teu dinheiro Minha geota Só insistir Saia logo Que eu não quero Fica falada No mundo Inteiro Faz recadinha Amor Vamos sair Eu quero me viver Bota bem Te quero agora Deixe de tanta memória Sou bonito Embierado Quando no carro Sou casado Mas se você não me quiser Vou procurar outra Ei gatinha Porra Vamos sair Eu quero me viver Bota bem Te quero agora Deixe de tanta memória Sou bonito Embierado Quando no carro Sou casado Mas se você não me quiser Vou procurar outra Vai Eu não quero Sair com você Tá pensando o que é o que? Não há de medo Pare com isso É o bom cedo Saia logo Quero compromisso Não tô afim do teu dinheiro Nem há de medo É o bom cedo É o bom cedo É o bom cedo Eita prefeita É boa Minha madrô Lúcia Um cheiro de coração Essa é a prefeita De bonito Olha como é bonito Tá bonito Eu sempre te amei Você só me enganava Te dei o meu amor Você só eslomava Escute o meu coração Olha que eu sempre te amei Você só me enganava Te dei o meu amor Eu necessito Te amei Olha que eu sempre te amei O que é o que? O que é o que? Teu erro foi ter sempre te amado Me desculpe amor Eu te quero do meu lado Olha que eu sempre te amei Olha que eu sempre te amei Olha que eu sempre te amei Eu não desisto Eu estou Desesperado Estou Pensando em ti Estou Estou Sobrando assim Estou 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 Eu sempre te amei, você só me anava Te dei o meu amor, você só me anava Eu necessito de amor Meu erro foi ter sempre te amado Me desculpe amor, eu te quero do meu lado Olha aqui, se quiser na minha frente eu não te quero Eu não desisto, estou louco, você só me anava Estou pensando em ti, estou somendo assim Escute o meu coração, escute o meu coração Olha como parece Olha que eu sempre te amei, você só me enganava Te dei o meu amor, você só me anava Escute o meu coração Eu sempre te amei, você só me enganava Te dei o meu amor, você só me anava Eu necessito de amor Meu erro foi ter sempre te amado Me desculpe amor, eu te quero do meu lado Olha aqui, sai na minha frente eu não te quero Tá tudo acabado Eu não desisto, eu estou Eu estou desesperada Estou pensando em ti, estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Olha, meu amor, meu rei Arrepiou em busca ver Arrepiou em busca ver Arrepiou em busca ver Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha, meu patrão, Livaldo Olha a pancada, meu rei Olha a pancada, meu rei O grito das mulheres mais gostosas Eu quero ouvir Olha como é bonito Daquim bonito Prazer enorme Daquim com a galera boa Tá bom, deixa eu agradecer Meu patrão, Nenê e Fred O cheiro no coração dessa figura Olha aí, macho Agradecer meu patrão, Elton CD Que tá gravando tudo ao vivo Olha, Adriel e Vanda O cheiro no coração Galera da Rap Boy O cheiro na moçada Meu patrão, Arthur, gravações Gravando ao vivo Os caras que é moral Maravilha, gravações Pensa num cabavé de irmã de lado Olha a viola, vem a chorar Vai, vai, vai Bota o lagulho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Aperta que ela gosta Arrocha, arrocha Olha a pancada Manda mais um, manda mais um Manda mais um, vai, vai, vai Arrocha, arrocha, arrocha Marreu de ouro Varios, cabelo Olha a pancada De orar A metalina vai nem daser Olha o Ikon André e o Fred Marreu, patrão Bota a metalina Pra tocar Tira o pé do chão Vai, vai, vai Ai eu me ouvi nos cabelos Bora ver, vai, bora ver, vai Por quê, por quê? Olha a gatinha me chegando É do sumir, tem do pão Que vai mexendo o teu ovo Que vai descendo até o chão Galera se agita quando a gente ainda assim Roda, manda até o pé Que eu vou cantar, vou pô, pirim Aí, vou pô, pirim, vou pô, pirim É mexendo o sobradinho E já que me chamou eu ri Olha a pegada, seu doidinho É rogada, pô, pirim Mas todo mundo quer dar sim E já que me chamou eu ri Na dança do pô, pirim Na metaleira do garim Aí, galera rocha gostosa Olha a gatinha me chegando É do sumir, tem do pão Vai mexendo o teu ovo Que vai descendo até o chão Pra galera se agita Quando a gente ainda canta Roda, manda até o pé Que eu vou cantar Pô, pô, pirim, pô, pirim É mexendo o sobradinho Pô, pô, pirim, pô, pirim É da pegada, seu doidinho Pô, 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 pirim É rogada, pô, pirim Pô, pirim, pô, pirim É mexendo o pô, pirim Pô, pirim, pô, pirim É mexendo o sobradinho Pô, pirim, pô, pirim E já que me chamou eu ri Pô, pô, pirim, pô, pirim É da pegada, seu doidinho Fica me enxergendo No sumir, que do pô E vai mexendo o teu ovo Que vai descendo até o chão Olha a galera se agita Quando a gente canta Roda, rei, o meu Mas eu vou cantar Pô, pirim, pô, pirim Pô, pirim, pô, pirim Vem mexendo o sobradinho Pô, pirim, pô, pirim É da pegada, seu doidinho Pô, pirim, pô, pirim Eu vou cantar Pô, pirim, pô, pirim É dançado, pô, pirim Pô, pirim, pô, pirim Vem mexendo o sobradinho Pô, pirim, pô, pirim Mas todo mundo quer dar sim Pô, pirim, pô, pirim Eu vou cantar Cê me chamou, vim Pô, pirim, pô, pirim Ai, metaleira boa A rocha Olha pra galera Olha pra galera Que é moral Arreu de ouro em busca a vé Vai, 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 vai Oi Volta, meu velho Arreu de ouro em busca a vé Oi Oi, me dá nome, amiga Oi, a gente chega a boa Vai Bora, meu patrão Divaldo Cheira o coração, meu padrão Bora, meu menino Vai Olha Eu dizia, olha a barrinha Olha a barrinha Vamos malhar pra novinha Olha Um abração pra galera de altinho aí, ó Olha, meu patrão Tiago Tiago Filho, que é de mil sonhos Cheira o coração, meu padrão Prevendo de altinho Cheiro, pince no cara da moral Bora, bora Agora vai Vai Roda a mão pra cima e grita Vai Vai Que todo mundo tá querendo mais Vai Eu quero o rimeão dessa galera Bate palma e dá um grito Agora vai Vai Roda a mão pra cima e grita Vai Vai Que todo mundo tá querendo mais Vai Eu quero o rimeão do Baratinho Vai Que emoção, que emoção Contem pra essa multidão Galera esperta Carbomania Carbomania Meu irmão Vai que ninguém fica parado e todo mundo tá ligado e vamos nessa Esse é o som É o Maurício meu irmão Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar Bora Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não rir a barriguinha Um beijo para as gostosas, sua fã, graça Olha a graça Olha a mão pra cima e grita vai Que todo mundo tá querendo mais Eu quero ouvir bem alto essa galera Mas bonito, vai Olha a mão pra cima e grita vai Mas todo mundo tá querendo mais Eu quero ouvir bem alto, graça Que emoção, que emoção contem pra essa multidão galera É graça, é Mas que ninguém fica parado e todo mundo na liga Viu, vamos nessa Esse é o bloco, meu irmão, que emoção Galera, espera É gente boa, meu irmão Mas que ninguém fica parado e todo mundo na liga Viu, vamos nessa Esse é o som, vai Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar pra não rir a barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha O bode veio, o bode veio Olha a barriguinha, carvola Vamos malhar pra não ficar barrigu Olha a barriguinha, a barriguinha Vamos malhar pra não ficar igual o Nicola Madame Adel, olha os caba de altinho, cheia do coração Ao filho do prefeito, olha o meu Adel, cara que é moral Adil, olha os caratórios, cheia do coração Eita, coisa boa Olha, essa daqui tá sendo estourada nos cabaré do meu Brasil Amor, só tá dentro do puteiro essa daqui Olha, olha, olha Essa daqui é pros cabra que gosta de rapariga Assim como o Wanda e o Elton Cede Os cabos mais raparigueiros lá de altinho e lá de cupira Moçada vem com o Piraí, a rap boy Tá bom? Arthur Gravações Se agarrou de ouro, fazendo um negócio Tudo aconteceu totalmente diferente Levanta o dedo, quem gosta de rapariga Levanta o dedo, quem for doido por mulher Ninguém quiser acompanhar o buscapé Nessa logo a saideira E vamos lá pro cabaré Levanta o dedo, quem gosta de rapariga Levanta o dedo, quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar o Nivaldo Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Olha que é hoje que eu cheguei em casa liso Eu vou sair com meus amigos, quem é pra rapariga E agora é hoje que a vaca vai pro brejo Eu vou gastar tudo que eu tenho na mesa do mar É hoje que eu pego essa foneira Eu bordo ali, se machando a mesa, eu passo a dançar Eu tiro um tiro, uma calcinha Da moneca, lá sua é lá de penteca E vou comprar lá e ir pra cá Eu tiro um tiro, uma calcinha da negra A sua é lá de penteca E vou comprar lá e ir pra cá Veja pra lá que eu vou Veja pra lá que eu vou Levanta o dedo quem gosta de rabariga Levanta o dedo quem fodou por mulher E quem quiser acompanhar o Buscapé Peça logo a sai, vamos lá pro camaré Levanta o dedo quem gosta de rabariga Levanta o dedo quem fodou por mulher E quem quiser acompanhar o Buscapé Peça logo a sai, vamos lá pro camaré Vai, meu patrão, vando Olha que é hoje que eu cheguei em Casaliza Eu vou sair com meu batera pra rapariga Olha o leco É hoje que a vaga vai pro brejo Eu vou gastar tudo que eu tô na mesa do bar É hoje que eu pego essa fuleira Eu boto ela em cima na mesa pra ela dançar Eu tiro, tiro, uma calcinha da boneca Faço ela de merda, eu volto pra lá e pra cá Eu tiro, tiro, uma calcinha da boneca Faço ela de merda e volto pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou Levanta o dedo quem quiser me acompanhar, vai Levanta o dedo quem gosta de rabariga Levanta o dedo quem fodou por mulher E quem quiser acompanhar o Buscapé Peça logo a sai, vamos lá pro camaré Levanta o dedo quem gosta de rabariga Levanta o dedo quem fodou por mulher E quem quiser acompanhar o Buscapé Peça logo a sai, vamos lá pro camaré Vai, vai, vai Bora, vai, vai Volta a minha fala aqui a pouquinho Agora Segura o tchau Segura a panada Arreio de ouro e Buscapé Bora, galera, bora, galera Nasce, 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 rebola Bora, meu velho Bora, meu padrão Bora, meu padrão Maurício, na cara, meu amigas Bora, mozão, galera de Miserro Galera de Caruaru, que vem com nós Um cheiro de coração Meu padrão de volta, rolarino Cheiro, meu padrão Olha que empresário, regracene É pegar e estourar Proveio da sacana, aquela gatinha Tá provocando, não tira o olho daqui Será que vale a pena Tá convidando ela pra sair Fica assim, tá afim de relaxar Vai eu e teu amigo, e aí vai, cara Não fique assustada, deixe ele pra dentro Se é que você diz Se afaste dela, se afaste É melhor pra nós dois Fica lá que eu vou indicar Fica no de ferro Fica bem gostosa É isso que eu quero Se eu te pegar de jeito Da lente Relaxa Bota ali de cano de ferro Relaxa Bota ali de cano de ferro Relaxa Bota ali de cano de ferro A outra já boa Relaxa Bota ali de cano de ferro Relaxa Chega, Pedro Bota ali de cano de ferro Relaxa Se afasta, menino Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai na sétima Arte e Produções Bota ali de cano de ferro Olha Bora, menino Bora, menino Olha o galeguinho É casaco Uma reta Tá O teu trono é casaco Tu vai ter lá, gatinha Tá provocando Não tira o olho daqui Será que vale a pena Vai convidando ela Vai sair Vem, essa unha Tá afim de relaxar Vai, meu amigo Vem aí Vai encarar Não fique assustada Deixa ele dar É isso que é que você diz O não Só quero usar Bem gostosa É isso que eu quero Só me pega De reino Da lhe de cano de ferro Se bem gostosa É isso que eu quero Só me pega De jeito Da lhe de cano de ferro Relaxa 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 Da lhe de cano de ferro Aí 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 Bora lá Olha o dia Eu não sei É o grau do seu camarão Alô 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 Olha o meu Que cheiro Tá saindo de ferro Olha o meu Banda mais um Cheiro Banda 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 Quando eu a vi pensei que ela é coqueira Quando comigo tava achando que era padeira Quando eu tava ouvindo rap disse que ela é coqueira A noite tava pedindo a Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim e que era verdadeira E quando a gente me trouxou para mim Além desse garoto no que mais É maravilhosa, ela é demais Além desse garoto no que mais Ela é maravilhosa Olha! Beijo, 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 beijo Ela ficou sangada, beijo, beijo Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca bombeira É quando a gente nos braços me dá suave Mas eu já deixo, bora, bora, bora É lindo esse garoto no que mais É maravilhosa, ela é de bom, não aproveita É lindo esse garoto no que mais Ela é maravilhosa É lindo esse garoto no que mais Ela é maravilhosa É lindo esse garoto no que mais É maravilhosa, ela é demais É lindo esse garoto no que mais Ela é maravilhosa Vai! Vamo naidelora! Segura! Vamo na nonprofits madre! Patrão, maça, no notebook O homem que mais gasta e complica aqui nessa banda Vai botar a loja! Enquanto vejo esse maluco é ricara doido Quando ela ficou zagueada, é ricara madeira Ela é coisa de novo, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca-bombeia E quando a tem um micro-tastro, num braço quadro Mas o prato deixa tudo É linda, sem garote, no que mais É maravilhosa, ela é demais É linda, sem garote, no que mais Ela é maravilhosa Ela morreu pra ver Ela é linda, sem garote, no que mais É maravilhosa, ela é demais É linda, sem garote, no que mais Ela é maravilhosa Mas ela é linda, sem garote, no que mais É maravilhosa, ela é demais É linda, sem garote, no que mais Ela é maravilhosa Quem gostou, dá um gritinho aí Eita, Maurício Se apaixona, bandido Ai Olha que nega boa no arrocha Ai, ai Arrocha, arrocha, arrocha Ai, ai, bicha boa Vou cantar, vou cantar, vou cantar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Não sei mais o que eu faço Meu bem, estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Mas me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Se o Miss que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço E aí Vai Um alto amor Eu não mereço esse castigo Mas pode até brigar com mim Mas não me deixe Nesta solidão Um alto amor Eu sinto a falta dos seus beijos Em matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração É o Tom C.D. gravando tudo ao vivo aí, Marro Quando Deus te dá, Senhor Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Olha aí Papai do céu Ele deve ter caprichado pra valer Com muita pureza no seu coração Sua humildade Deixava minha visão Tirou a sua voz No pó polido em mel Com o sorriso lindo Vem algum lugar do céu O resto deve ser Beleza exterior Mas o que tem por dentro Para mim tem mais Quando Deus te desenhou Olha aí Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar, amor Na beira do mar Na beira Bora, metaleira Bora, bora, bora Vai Olha o bagulho meu patrão Bora de serena Na maçã Esgrava tudo ao vivo Aí vai rei de ouro Vai Mas quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar No amor Prefeita Lúcia Na beira do mar A pessoa prefeita moral Na beira Olha papai do céu Na hora de fazer você Ele deve ter Cabrejado pra valer Com muita pureza No seu coração Sua humildade Deixa na minha visão Virou a sua voz Dobra o boleto em mel O teu sorriso Lindo minha No lugar do céu O resto deve ser Beleza exterior Mas o que tem por dentro Para mim Quando Deus te desenhou Maurício Ele tava namorando Quando Deus te... Ah homem de sorte Ele tava namorando Na beira do mar Ariel Na beira do mar Amor Na beira do mar Bora o senhor Vai Olha papai do céu Na hora de fazer você Ele deve ter cabrejado Pra valer Com muita pureza No seu coração Sua humildade Veja na minha visão Te tirou a sua voz Dobra o boleto em mel O teu sorriso lindo De algum lugar do céu O resto deve ser Beleza exterior Olha o que tem por dentro Para mim Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava na... Olha na beira do mar Na beira do mar Amor Na beira do mar Na beira Bora metaleira Bicha boa Aba Abraçou a galera de Moreno Tá aqui com nós Um cheiro pra nação Isso aí galera boa Fica uma foto Nessa Moreno aqui Olha a manhada Olha a manhada Arreio de ouro Me busca a velha Opa Olha Maurício Que Moreno boa Bora, 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 bora Toca mais uma Toca, toca, toca Vai Vai bombar Vai bombar Vai bombar Nossa volta pra bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar O alô Jogar é do rodeio Pisco, calvo E aí me manda lá Arreio de ouro e busca até Quando eu bateu Ponto com Pelo olhar Você olha Tá pra caramba Do meu É só ver Que o meu olhar Tá bem pra cura o seu Pelo olhar Você olha Tá pra caramba Do meu É só ver Que o meu olhar Tá bem pra cura o seu Doido por você Pronto pra te amar Essa paixão tem que rolar Tudo tem a ver Pelo nosso olhar Nossa volta pra bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Nossa volta pra bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Nossa volta pra bombar Olha o céu e a lua As estrelas e o mar A noite é o ponte do amor É cerveja Uma dança na mora Olha o céu e a lua As estrelas e o mar A lua é o ponte do amor É cerveja Uma dança na mora Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Bota essa moda pra bombar Bota a bancada A rede de ouro E você vai Bora que a bruxa nova Essa daqui é da rede de ouro Meu padrão Vai Pelo olhar O seu olhar Tá paquerando o meu É só ver Que meu olhar Tá bem pra cura o seu Pelo olhar O seu olhar Tá paquerando o meu É só ver Que meu olhar Tá bem pra cura o seu Doido por você Pronto pra te amar O nosso amor Tem que rolar Tudo tem a ver Pelo nosso olhar Essa paixão Tá pra bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar O nosso amor Tá pra bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar O nosso amor Tá pra bombar E olha o céu E a lua As estrelas E o mar A doido é o pontinho Do amor É cerveja Uma dança Namora Olha o céu E a lua As estrelas E o mar A doido é o pontinho Do amor É cerveja Uma dança Namora Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vou passar a volta pra bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vou passar a volta pra bombar Vai O aluncio especial Para o segurança O cheiro do coração Meus patrões Para Arreio de ouro E busca a velho Olha a pancada Que vai bombar Bribibibibib Ha Marajumbe Vai 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 Bora bonito Vai Bora meu rei Arreio de ouro E busca a velho Vai Vai Os calpões Redes matelados Sola, sola da porta Vai Vai Olha você não tá com nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada Mas eu gosto de você Olha você não vale nada Mas eu gosto de você Fala que tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou a minha vida Esse meu sentimento não tem explicação Além de quase tudo, tentando te esquecer Bem na hora morrer que eu morro mais em cada mão Seu sangue é de barata, é boca de ramiro Bom dia eu me tiro, me perdi o meu coração Eu nunca mais lhe quero, amor no meu ouvido O clavo me perdoa, tô morrendo de bachão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar você se arruir Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar morrendo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar você se arruir Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar morrendo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada Falar que tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Falar que tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Olha que tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou a minha vida Esse meu sentimento contém explicação A vida em base de tudo, ela tentando me esquecer É na hora morrer que eu morro mais de cada mão Sossega de barata, é boca de ramiro Um dia ele tira o que perdeu meu coração Aí eu mais lhe quero Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar fica correndo atrás de mim Fala meu patrão, Vinícius e o gravação Vai! Que não vale nada Fala que tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Fala que tudo que eu queria era saber porquê Dá pressão no bloco, olha Que você não vale nada Ai, ai, ai Ai, a da pressão O bloco é desmantelado Só na pressão, macho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ha! Uhul! Olha o ai, 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 ai Do botão Ai, 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 ai Meu dedo, filho de quem? Ai, ai Olha o escabói Olha o escabói ali só da móia Vai bis-cabói macho É E se numa banda velha desmantelada What? Uhul! justification Caramba ou ali Ljacedes lящese – come on Raulteus il mondo Tem mil e um motivos pra falar de amor Tem mil e um motivos pra não te perder Hoje eu quero espinhos antes era flor E no meu pensamento só você, meu amor Vem querer, eu passo tudo pra não te perder Não vou mais enganar, me dá uma sensibilidade, eu te prova Vem, vem, meu amor Vem querer, eu passo tudo pra não te perder Não vou mais enganar, me dá uma sensibilidade, eu te prova O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro É como eu quero o teu corpo, o meu corpo coladinho Eu tenho mil e um motivos pra falar de amor Eu tenho mil e um motivos pra não te perder Hoje eu quero espinhos antes era flor E no meu pensamento só você, meu amor Vem querer, eu passo tudo pra não te perder Não vou mais enganar, me dá uma sensibilidade, eu te prova Vem, 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 meu amor Vem querer, eu passo tudo pra não te perder Não vou mais enganar, me dá uma sensibilidade, eu te prova Vem, vem, meu amor Vem querer, eu passo tudo pra não te perder Não vou mais enganar, me dá uma sensibilidade, eu te prova Quando eu te amo, o quanto eu te adoro É como eu quero o teu corpo, o meu corpo coladinho Vem, 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 vai Da madrugada, abandonada E não atende o celular Cirando onda, sem eu se marrar Achando que eu vou perdoar Pra me sossegar, eu tô bolada E hoje quem não quer sou eu Tô tido bola, tem de guardar E você já me perdeu Eu falei pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababou Eu falei pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababou Na madrugada, abandonada E não atende o celular Cirando onda, sem eu se marrar Achando que eu vou perdoar Pra me sossegar, eu tô bolada E hoje quem não quer sou eu Tô tido bola, tem de rolar E você já me perdeu Eu falei pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababou Eu falei pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Simbora, vem! Tirap-churum, tirap-churum, uá, uá Tirap-churum, tirap-churum, uá A medalheira que achou, achou! Eu falei pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababou Eu falei pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer Pensou que era o cara, mas não é bem assim Esse aí é show, vamos ver, esse é junto, né? É madeira! Fiz no show, olha, gente Sétima Arte Produções Mandar um forte abraço aqui A meus amigos Nenê e Fred Lá de Altinho, aquele beijão pra vocês Toda a galera também que tá gravando esse show maravilhoso Meu querido amigo Elton, aquele beijão pra você Alô, Mi! Nem que quando é 5 Arreio começou ele divulgar as vezes por aqui Foi aquele beijão pra você, obrigada por seu carinho, viu? Se a vida inteira O céspedeiro, o céspedeiro, o canteado E, de triste até choro, sem esperança Joga lá que ele pega! De encontrar alguém, aí depois eu vou lá Fiquei sabendo E eu também, só fiquei sozinho E sem ninguém caminho Fiquei sem entregar o meu carinho Fiquei sem entregar o meu carinho Não quer mais Não quer mais existir Não escutou não Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir a minha palha Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui eu vou Buscar o meu amor 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 Você tão só E nunca mais eu vou Deixar você tão só E nunca mais eu vou Vicar também tão só Ô bode Bode Ô meu arreio de ouro, meu irmão Pode abraçar a prefeita, a luz, o seu cheiro, o coração A luzada de morena, a galera lá do Caruaru, o cheiro A rapaziada que tá com nós aqui Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal Que além do seu proceder Seguis lindo meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixas de alucinar Meu sofrimento é sem paz Ô mulher, por tua casa Vou morrer em embriaga Em embriaga Eu pensei Que a luz dos meus camaradas Me perguntam Por que medo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça ali Respondo pra meus amigos Não beijos Não bebo pro radar Bebê pra desvadecer De uma mágoa esquecer E quem me fez falsos Segura rei de ouro Toda minha desventura Foi o meu Quem não me ama Transbucado de amargo E o meu coração reclama Que mais me diminui É eu lembrar que já fui Pra alta sociedade Porém pra viver sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da saudade Segura rei de ouro Minha família comenta Por que erro desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai, me satisfei Minha mãe vem ver, meu mãe Papai, já vem me abraçando E a venta, a hora eu morrer Com o rosto molhado em plantas Me pego por todo o santo Pra eu deixar de beber Pois se passa as agonias Eu faço a garantia Juro que não bebo mais Mas se vejo os namorados Se beijando em braços Com a gente Com a gente Com o rosto A saudade dela vem Eu pego o livrado, meu bem Peço uma e vou beber de novo Triste de quem se apaixona Foi por causa desta dona Que eu me degenerei Quando eu estou bem Minha mãe chega Minha mãe chega dizendo Vai pra casa, filha amado Saio pelas o vasco tomando E o povo atrás gritando Oh, raqueiro Tem amor à primeira vista E um homem apaixonado Mulher ingrata e fingida Mulher ingrata e fingida Que despreza o seu amado A mulher e amante Deixa o caso complicando Pesquisei de mundo afora Quer um viver arriscando Um homem com duas mulheres Sabendo que está errando Quando uma lhe despreza A outra estará seu lado E aí, vida de vaqueiro Meu irmão Tá vindo aí o nosso volume 3 Tá certo? E aí, cajulano Pega aqui na minha mão Já viste couro, peneira E chapéu de pão E eu venho montando Também já andei que é de engado E hoje vivo apaixonado Cachaça boa Que se bebe aqui em Bonito Se eu bebo ela É pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir Sair da manta Adeus mulato Eu vou beber Mas se passar um caixão Em sua porta Faça o favor Não pergunte de quem é Foi um vaqueiro Que morreu Embriagado Alucinado Apaixonado Mulher bonita Pois será minha perdição Quando eu me lembro Dá uma dor do coração Eu vou deixar de amanhã E chamar gado Eu vou viver Eu vou morrer Apaixonado Por mulher do candelão Oi meu bonito Forte abraço Moçada Que se conta presente Jesus me mandou o mundo Pra ser o pastor do gado Você raqueiro me sinto Hoje um privilegiado Obrigado homem importante Por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Por Deus fui determinado Que fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas catingas Correr como emarroeiro Já que essa é minha sorte Vou viver até a morte Meu destino verdadeiro Correr como emarroeiro Era minha diversão No pé da burra assombrosa No lombo de um brutão O boi tinha que ser um anjo Pra poder chegar embaixo Ou me escapar das mãos Oi meu vaqueiro Do meu Brasil Oi eu te abraço Quem é uma mulher casada E aí sofre do suspeito E eu digo porque tem um ar Quem mora aqui no meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer E agora não tem mais jeito Mora Didi Mora Didi Da nossa mumba meu véi Chama com força da lei Oi meu raqueiro Oi meu raqueiro Segura a rendeira meu irmão Estou amarrado nela Ela também tá ruim Com seu olhar ela diz Que os cowboy gostam de ti Tá apaixonado por ela Mas só vai esquecer ela No dia que chega ao seu fim Oi meus cowboy Bote abraços aqui Em mulher do tempo pedida Na hora de graça e suizar Me vestindo é minha dama Se a roupa é minha garra O seu calor me esquece Seu cheiro me alimenta A tua ausência me amar Ah, eu te olho em você A minha senhora nega me chamou O nosso amor desandado Está enraizado Eu nem te desamava Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca e dizer Que ele está apaixonado Vamos jogar Mas se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu vou dar a rap mesmo Pra ir cuidando dela Chamar a rap do meu beijão E via passando a mão O seu marido Homem da cabeça fria Nem tempo que passa a noite Tem dias que passa o dia Com ela na minha asa Depois eu levo a em casa E o trouxa nem desconfia Mas se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava um negão Pra viver cuidando dela Chamava de bebezão E via passando a mão Nem busca após a ramela Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Deixando a boca dela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Mulher casada eu não quero Que é coisa que tem perigo E o que eu não quero pra mim Eu não dou pra meus amigos Escute o que eu vou dizer Que é perigoso morrer Com o tiro no ouvido Segura o meu cabelo Que cavalo da Bahia Com o encarajé do Pantanal Eu vejo o jacaré O mundo tá perdido Porque eu só não quero virar mulher Eu só quero uma salteira Daquelas que são do zero Pra eu passar a noite inteira Mordendo e cheirando ela Pode ser de qualquer cor Pode rir de onde for Ou com uma blusa amarela Pra as meninas de bonito Que é filha de fazendeiro Vocês que não são casada Que é filha de brasileiro Se quiserem se casar Pode lhe procurar Que o meu rei é solteiro Juro que eu não me atraso Juro que eu não me atraso Se Deus quiser eu vim em casa Mas você quer? Você quer a loira ou a morena? Olha como eles estão adivinhando Com mulher desse lugar Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Eu vou levar você Pra ver o gato cair E meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Eu vou pra vaquejada Pra ver o gato cair E meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada E meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Mas eu vou levar você Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gato cair E meu cavalo correr Da vaquejada se vê tua vez O aboio do vaqueiro A gente adora Olha que dança e se diverte Com a mulherada Se acabar vaquejada O nordeste não chora Mulher bonita troca de patrão E do vaqueiro Volta desse você Na que enrola Um braço e ricado Vai gritar o mulher de gado Ei dança comigo Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gato cair E meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gato cair E meu cavalo correr Pegar a gada da mão do meu batisteira No meio da faixa eu vou banar o bolhojão Ouvir o juiz gritando valeu O locutor tá confirmando que eu sou campeão Mulher de gado, mano em minha espera Eu vou correndo apaixonado para os braços dela Eu vou guardar o seu amor no meu coração E vou escrever seu nome na gala Olha que eu vou pra vaquejada Olha que eu vou pra vaquejada, mas eu vou levar você Pra ver o gado cair, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Pra ver o gado cair, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Pra ver o gado cair, meu cavalo correr Segura meu vaqueiro Valeu rapaziada, valeu meu irmão Segura a rede e vai buscar o pé E aí meu cowboy Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Olha que eu vou pegar a gada da mão do meu baristeira O pé de abaixo eu vou botar o banho no chão Ouvir o juiz gritando valeu Locutor tá confirmando que eu sou campeão Mulher de gado, mano em minha espera Eu vou correndo apaixonado para os braços dela Vou guardar o seu amor no meu coração E vou escrever seu nome na gala Eu vou pra vaquejada Olha pra ver o gado cair Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Mas eu vou cair, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Olha pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Mas eu vou cair, meu cavalo correr Eu vou cair, meu cavalo correr Segura moça Olha o fojo O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por elas O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por elas O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por elas Se essa danada não tá bem aí Eu vou em vida quando ela não quer viver Vivo no embalo de outra paixão Fala que chega a me saber mais alogar ou mais Eu vou baixar pra elas como é que se faz Eu tô mandando embora minha subidão E tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Dizem senhor Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Ai Oi meu raqueiro velho meu Brasil Olha o arreiro de ouro se barboçada Ai Ai Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui? Legenda Adriana Zanotto